Se liga, Pepe! Já estamos em 2022! Lance rápido no ar, Luan, menino maluquinho ex-galo, está próximo de um novo clube. Depois de quase fechar com o Santos, o atacante chegou a um acordo com o Goiás para um contrato até o final da Série A. Agora ele é esperado em Goiânia para fazer os exames médicos e finalizar o negócio. O Lewandowski é um monstro de centroavante. E agora a gente tem imagens do como ele atinge a perfeição na pontaria. Olha onde ele colocou essa bola no treino do Bayern! E tem mais! Sabe quem pegou a redonda lá em cima? Oliver Kahn, lenda do clube e da seleção alemã. Ele faz parecer fácil, né? É um monstro, Lewa! E o Guardiola, hein? Tá que não tira o Julian Alvarez, mais novo contratado do Manchester City, da cabeça. O técnico foi perguntado se ele acha seu esquadrão o melhor do mundo, mas respondeu que acredita ser o Chelsea campeão europeu ou o River Plate campeão da América do Sul. Adivinha onde joga o Julian Alvarez? Sim, no River! Se liga, Pepe! E você também, se liga que já já tem mais lance rápido! E aí